O desespero Meu marido tá morto? Morto, meu Deus, meu Deus, o que fizeram comigo? E a alegria Música Estas são as faces de quem precisa conviver entre a vida e a morte nas UTIs do Piauí. Música 50 milhões de brasileiros dependem exclusivamente do SUS para cuidar da saúde. O caso se torna de urgência quando se fala em UTIs. De um total de 5.565 municípios no país, apenas 403 oferecem à população vagas em unidades de terapia intensiva. No Piauí, a situação é ainda mais grave. São apenas 120 leitos pelo Sistema Único de Saúde, 86 deles em Teresina. Quando a real capacidade para atender a demanda da capital seriam de 246 leitos. O resultado desta equação é a menor possibilidade de salvar vidas. Quantos morreram por falta de vaga de leito, né? A gente sabe que num ambiente em que há uma deficiência de 40%, numa área tão vital como é o cuidado intensivo, certamente pessoas graves e que poderiam ter, poderiam sobreviver certamente, muitos sobreviveriam, viveriam. Não há dúvidas que muitos pacientes deixam de ser salvos. Eu cheguei às duas horas da tarde, tô com a bacia, fêmea quebrada, mão quebrada, dedo cortada, cabeça furada e nada de atendimento. É difícil vislumbrar um cenário ainda pior do que o que acontece. Mas eu não tenho dúvidas que é isso que vai acontecer. O cidadão que tiver condição de ter um plano de saúde vai conseguir ter acesso à saúde. O cidadão que não tiver vai estar a mecer da sorte. Porque o que hoje acontece é algo absolutamente inaceitável. A maioria das pacientes estão sentadas em cadeiras, tem paciente deitada no chão. Eu tenho uma experiência de mais de 25 anos cuidando de doente grave. Mas se você me coloca agora na sala de urgência do HUT, a minha resolutividade é mínima como profissional. Porque não tem como você exercer com qualidade um trabalho sem condição adequada de trabalho. Amanhã, na segunda reportagem da série, vamos mostrar que a justiça e os médicos entraram em rota de colisão na busca por vagas de leitos de UTI. A situação é bastante calamitosa. Nós temos UTIs que não atendem à demanda da quantidade de pacientes que precisa. O intensivista se vê numa situação angustiante. Porque, por um lado, ele desejaria atender a todos que precisam.